No Pergunte ao Triple H de hoje, eu respondo a Carol. Ela mandou a seguinte pergunta. Qual o futuro das pequenas empresas, se até mesmo as Big Techs que possuem poder, estão enfrentando suas próprias vulnerabilidades? Carol, eu acho que você tocou num ponto super importante e eu acho que as Big Techs, elas estão passando por uma fase de amadurecimento que é absolutamente natural. Isso já aconteceu com a Microsoft, já aconteceu com a Apple, já aconteceu com tantas empresas no passado que por hora foram vanguardistas, ou seja, eram pequenas empresas, estavam desafiando seus competidores, estavam criando mercado, popularmente estavam abrindo mato, estavam abrindo caminho para uma série de inovações e aí o que acontece? Essa empresa, em algum momento, justamente por ter essa dominância, por conquistar muitos consumidores, ela fica grande e quando ela fica grande, ela se torna alvo. Então, por parte dos reguladores, por parte de crítica do público, por uma série de fatores. E é nesse momento que muitas Big Techs estão chegando. Então, até aí, não tem nenhuma novidade. Se você lembrar, toda a crítica que a Microsoft levou, especialmente nos anos 90, com toda aquela polêmica do Internet Explorer, que não podia ser desinstalado, o processo de competição contra a Netscape, as discussões que aconteciam em virtude do sistema operacional. Então, você comprava um computador e era basicamente impossível usar o computador se você não tivesse Windows e por aí vai. O mesmo está acontecendo com o Facebook, está acontecendo com o Amazon, com todas as empresas. Elas ganham uma escala e, com isso, o teto de vidro acaba aparecendo. Então, é um processo natural. O que vai acontecer com as empresas pequenas? Algumas delas vão se tornar empresas médias, grandes e vão sofrer exatamente o mesmo processo. Então, o fato é que, eu tenho falado isso há algum tempo, nós estamos vivendo, me parece, o fim da era da ingenuidade com a tecnologia e esse é um segundo movimento que é muito importante. Então, de um lado, a escala e, do outro, uma série de temas tecnológicos que eram muito novos e o público ainda não tinha entendido as suas potenciais consequências, passavam, basicamente, impunes, ou seja, passavam sem uma avaliação mais criteriosa. Então, a tecnologia, nos últimos anos, foi usada como definição, como argumento, para você não categorizar essas empresas como nenhum outro mercado. Foi aquela história, a discussão que está acontecendo nesse momento na Austrália da responsabilização das plataformas que utilizam conteúdos de terceiros. Nós temos essa discussão, será que as empresas como o Facebook, elas têm responsabilidades editoriais ou não? Então, será que o Uber tem responsabilidade trabalhista ou não? Então, por muito tempo, nós passamos por uma era em que você falava, o Uber é uma empresa de tecnologia, mas não de transporte, o Facebook simplesmente é uma rede social. E agora a gente começa a incorporar esses temas, peraí, mas é uma rede social? Mas a partir da hora que você começa a ter problemas com fake news, e essas fake news influenciam o mundo offline, levando a manifestações, depredações e tudo mais, o elo começa a ser estabelecido. Então, me parece que é o somatório desses dois movimentos que nós estamos vivendo agora. Então, as pequenas, elas vão acabar passando por esse mesmo movimento, afinal de contas, a partir da hora que você tem a evolução da regulamentação e da legislação, as pequenas entram na mesma onda. É por isso que, por exemplo, a LGPD é uma discussão que surge fundamentalmente por causa das empresas muito grandes, mas aí ela vai impactar absolutamente todas. E muitas pequenas empresas, incluindo startups, o que vai acontecer com elas? Elas serão a próxima geração de empresas que vão causar inovações, transgressões e, possivelmente, no futuro, nós teremos novas questões a serem debatidas. Então, no final das contas, Carol, esse processo é absolutamente natural, é sinal de amadurecimento da indústria.